Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando num server do DV e bom, eu tenho uma super novidade para vocês, finalmente lançou aí o Discord do Prelude o Prelude ainda não foi lançado porque eles estão esperando aí atualizar o The Isle para poder iniciar aí com as novidades, com o Iguanodon, também com o Indominus, também aí com o Amargasauro e entre outros dinossauros aí, mas já está disponibilizado aí então o Discord que vocês já podem entrar lá e dar suas ideias e sugestões aí também para o servidor então já vou deixar aí na descrição e também nos comentários, beleza? Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, ok? Uma coisa muito importante também que eu quero falar aí é que agora foi lançado então oficialmente a skin do Iguanodon que vai estar aparecendo aí para vocês, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí, época também caso tiver alguma outra skin que você, alguma ideia de skin que você quer dar também entra aí no Discord deles aí do Prelude e vocês já podem ver então aí mostrando para vocês como é que está muito legal galera muito bonita mesmo, vocês podem ver cada detalhezinho aí muito bem feita também lembrando que tem a versão do filhote e tem a versão juvenil e tem essa versão adulta né do Iguanodonte que é um dinossauro para quem não sabe exclusivo aí do realismo aí do Prelude né o realismo Brasil, o novo server aí realismo, muito épica também eu tenho a novidade aí que o Indominus galera já está ganhando movimentação aí e também uma skin test lembrando que essa animação que vai estar aparecendo agora para vocês daqui a pouco não é uma animação oficial, é uma animação teste beleza, vai estar aparecendo aí no fundo para vocês eu vou deixar então passando aí essa animação agora só para vocês verem como é que ela está E aí pessoal, muito épico né vocês podem ver que ainda tem algum outro detalhe para ser arrumado mas como eu falei é só uma skin test para a gente ver como é que o Indominus pode se comportar aí lembrando que ele também vai ter outro nome e uma novidade interessante aí que eu estava conversando com os desenvolvedores ali e também com os donos ali do Prelude eles falaram que estão pensando em deixar o Indominus jogável no caso né como se fosse um Tier 6 entre aspas tipo depois do Tiranossauro, claro que isso aí eles só estão conversando ainda não é oficial nem nada, eles podem utilizar só para evento mas é uma possibilidade, então deixe sua opinião também entrando aí no Discord deles e ir lá falando para vocês o que vocês acham e deixe sua sugestão lá ok, eu estou jogando aqui de Giga como vocês podem ver, está de dia e chovendo deixa eu ver o que eu posso fazer agora a gente pode ir para lá, geralmente é lá que se encontra os predadores na verdade se encontra todos os dinossauros aqui do server geralmente eles vão para lá mesmo é bem lá eu vou tentar atravessar aqui ó vamos ver se vai dar eu lembro que a gente perde estamina né, é uma coisa perigosa isso então se a gente perder estamina é capaz da gente morrer no meio do caminho porque quando a gente perde estamina galera, a gente vai perdendo o fôlego e perdendo o fôlego a gente morre vou dar um grito aqui ó só para ver qual é que é beleza então vamos seguindo aqui espero que vocês tenham gostado então dessas novidades aí que eu trouxe do Prelude enquanto isso eu vou trazendo uma gameplay legalzinha aqui para vocês vamos se aproximando aqui agora vocês podem ver que o FPS está lindo galera claro, dá uma e outra travadinha mas pode ver que agora está bem mais liso lembrando que isso aqui que vocês estão vendo agora está no DV, no desenvolvedor depois eles vão mandar lá para o The Isle Público para todo mundo né então por enquanto só está no DV vou seguir reto aqui ó e vamos atravessar vou ter que recuperar a estamina, não tenho o que fazer a estamina do Giga desce muito rápido galera eu acho que eu não vou conseguir atravessar vai ser meio triste eu não conseguir mas vamos tentar aqui opa ali tem um dinossauro galera é um Uta vamos ver se consigo pegar ele, vamos lá ele está de costa vamos caçar ele aqui, espera aí ele é muito rápido galera, não vai dar não, está fugindo de mim espera aí, espera aí aí ó não viu nem vai perceber o que vai acontecer e agora peguei aí, eliminei ele nem viu galera nem viu consegui fazer uma caçada aqui e pronto, agora é 100% já acabou também tá, eu ia atravessar ali galera mas eu acabei voltando e dei de cara com esse Uta quando eu estava indo para lá opa, limpou o céu aqui limpou o céu, é um sinal é lá do outro lado que a gente tem que ir ai minha nossa, vou ter que fazer toda a volta tá, vamos seguir aqui né vamos continuar vamos ter que fazer qualquer coisa eu dou respawn então agora do outro lado finalmente vamos chegar aqui então vamos nos aproximar ali do do local né das docas também galera eu vou deixar passando aí para vocês vou aproveitar aqui que a gente está caminhando e vai estar aparecendo aí no fundo umas imagens também do Indominus ele caçando ali muito massa também massa né vamos esperar aí para ver o que vai rolar se esse Indominus vai ser jogável no caso os players vão poder jogar ou se não ele vai ser um dinossauro de evento né só para os administradores ou se não para alguém né ou algum player poder aí jogar né só ele e não vai ser um dinossauro no caso tier né para tier mas lembrando que vocês podem deixar aí suas opiniões e sugestões no discord do prelude que está na descrição beleza só lembrando vamos seguir reto aqui com o nosso giguinho de boa só reto aqui se eu não me engano tem um laguinho para cá também tem dois laguinhos para lá e tem um laguinho para cá só que eu não sei a distância que é eu acho que é muito longa para a gente a gente também não precisa tomar água né então está de boa só seguir reto vou dar um grito aqui ó localização ninguém respondeu ninguém por enquanto a gente só encontrou aquele Uta né de dinossauro mas vamos seguir reto aqui ó vamos correndo cheguei aqui pessoal já está ficando escuro como vocês podem ver está ficando de noite vou ter que ligar aqui a visão noturna e tem um espino ali já perigoso a gente ficar aqui tem alguns Zutinhos ali ó caraca olha ali o espinão acho que ele vai querer me caçar ah velho eu andei tudo isso ih olha lá ele vai querer me pegar ih vou ter que me afastar sério que eu andei tudo isso para ó está vindo os bichos correndo que eu estou nossa é acro é acro não eu cheguei até aqui para então tá vamos ih é cerato velho olha o tamanho de cerato taca ele taca ele nossa fui levado ah velho mas esse aqui está sangrando muito tenho certeza ah toda essa andada para morrer ali velho morrer de maneira noob de maneira humilhante para ceratos os ceratos são muito grandes galera eles não tem versão pequena aqui parece tem mas daí tem o old cerato e o old cerato é grandão não tem a versão pequena aqui como vocês podem ver ó não tem giganotossauro adulto aqui só juvenil old ou subadulto né que é o que a gente está mas mesmo assim a gente a gente nasce pequeno vou pegar o herreira aqui vou pegar o herreirinha agora já era galera já era para a gente a gente está aqui da herreirinha pelo menos a gente nasceu ali né bem pertinho mas bom galera a gente vai ficando por aqui porque as novidades que eu queria trazer eu já dei então vocês já sabem o que fazer né entrar aí no discord do prelude que vai estar na descrição e também me seguir nas redes sociais o facebook e o instagram e principalmente pessoal também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também olha aqui ó ó tem uma herreira aqui tem outra herreira da amizade o herreira está voando aqui está me atacando vou dar uma amizade para ele olha aqui tem o herreira vou pular na cabeça dele aqui vou dar uma mordidinha só para zoar ó deu uma mordida e vazei vazei então é isso galera espero que você tenha gostado se divertido não se esqueça também de clicar aí no like que daí o like faz com que você receba o vídeo também porque assim o youtube vai saber que você está gostando dos vídeos e também ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos grande abraço a todos vocês tudo de bom a gente vai ficando por aqui e eu estou escutando alguma coisa aqui peraí antes da gente finalizar deixa eu ver o que é eu acho que é aqueles horodromeus e psitaco é aqui ó psitaco ali ó sabia vou ameaçar ele e ali tem um espino vamos sair daqui então é isso muito obrigado a todos até mais e tchau valeu falou fui